Estamos de volta com o Bande Cidade, hora das notícias do esporte. Começamos com a Fórmula 1 que tem transmissão exclusiva da Bande. O inglês Lewis Hamilton vai sair na frente na corrida classificatória que define o grid de largada para o grande prêmio da Inglaterra. Uma classificação diferente com o resultado que levantou a torcida. Primeiro, em relação a esse cara aqui, George Russell, o queridinho da torcida inglesa, vai largar na oitava posição amanhã na classificação Sprint. Quem fez a pole position? Lewis Hamilton. Depois de cinco grandes prêmios, ele consegue ser o mais rápido. Depois, Max Verstappen fez o segundo tempo e Valtteri Bottas, o terceiro. Só que a gente não pode chamar essa pole de pole, mas de volta mais rápida, porque é amanhã, na classificação Sprint, que vai sair a pole e que vai ser definido todo o grid de largada para a corrida desse domingo. Portanto, hoje, Lewis Hamilton o mais rápido, Max Verstappen o segundo e Valtteri Bottas o terceiro. Isso tudo para largar para a classificação Sprint amanhã. Fique de olho, Fórmula 1 é na Band. Agora o Campeonato Brasileiro, na Série A, Chapecoense tem neste domingo uma oportunidade para conseguir a primeira vitória na competição. O adversário vai ser o Cuiabá, às 11 horas da manhã, na Arena Condá. Para o confronto diante do time do Mato Grosso, o técnico Jair Ventura vai ter os retornos de três atletas. Os volantes Léo Gomes e Moisés Ribeiro retornam ao time após quase um mês no departamento médico. Já o zagueiro Cadu, que estava fora por lesão desde o Campeonato Catarinense, também volta a ficar à disposição. A equipe precisa da vitória num esforço para reagir na Série A do Campeonato Brasileiro. Na Série B, o Havaí vai até Minas Gerais para enfrentar o Cruzeiro neste sábado, às quatro e meia da tarde. O time catarinense tem olho em manter a série de cinco jogos sem derrota. Na nona posição com 15 pontos e de olho no pelotão de cima da Série B, o Havaí entra em campo neste sábado, diante do Cruzeiro no Mineirão. O time Azurra vai no embalo dos bons resultados e no retrospecto que tem contra o Cruzeiro na Série B. São apenas dois jogos na segundona e nenhuma derrota do Leão. Um empate e uma vitória e o triunfo foi no ano passado no Mineirão. Esse ano a Série B está muito difícil, não tem nenhum jogo que você possa falar, esse jogo garantia de três pontos, ainda mais contra o Cruzeiro. Faltam oito rodadas para o fim do turno da Série B. E a missão do Havaí é colar no G4, o quanto antes, para estar entre os quatro primeiros. Equipe mais encaixada, time entrosado e com quase todos os atletas à disposição para o confronto diante do Cruzeiro neste sábado, às quatro e meia da tarde no Mineirão. O único desfalque com relação à última partida é o atacante Jonathan, que cumpre suspensão. Com isso, quem pode assumir a vaga no ataque é Getúlio, autor do segundo gol da vitória sobre o Confiança. E se depender do camisa 99... É só jogar ali que eu vou fazer de tudo para fazer gol e sair com a vitória. Também no sábado, só que às sete horas da noite, o Brusque enfrenta o Botafogo no estádio Augusto Bauer. O time catarinense vem de três derrotas consecutivas e quer voltar a somar os três pontos. Brusque e Botafogo têm 13 pontos na competição. O jogo marca, inclusive, o duelo entre os artilheiros da Série B. Edu, do Brusque, que já tem oito gols marcados, e Chay, do Botafogo, que marcou seis. Vai ser a primeira vez na história em que Brusque e Botafogo vão se enfrentar. O assunto agora é a Série C. O Cristiúma enfrenta o Mirasol em São Paulo neste sábado às 11 horas da manhã. O time catarinense quer voltar a vencer após a derrota na última rodada. Na penúltima rodada do torno, o time Carvoeiro quer voltar a vencer para, quem sabe, retomar o primeiro lugar. Jogando mais uma vez longe de casa, o Cristiúma enfrenta o Mirasol no interior de São Paulo. E para essa partida, o time de Paulo Bauer pode ter novidades. O Cristiúma anunciou um velho conhecido da torcida e do técnico. O atacante Silvinho, de 31 anos, acertou com Carvoeiro para a sequência da Série C. O jogador já teve duas passagens pelo clube, entre 2014 e 2015, quando jogou junto com Paulo Bauer, e a outra em 2017, onde atuou em 36 partidas e marcou 10 gols. Mirasol e Cristiúma se enfrentam neste sábado às 11 horas da manhã. Também pela Série C, o Figueirense enfrenta o Botafogo de Ribeirão Preto, neste sábado às 5 horas da tarde, no estádio Rando Scarpelli. Com dois jogos faltando para acabar o turno, o objetivo do Figueira é terminar entre os quatro primeiros. E para isso acontecer, o Furacão precisa da vitória contra o Botafogo, que é adversário direto na disputa por uma vaga no G4. E para o jogo que acontece amanhã, o técnico Jorginho vai ter que mexer na equipe mais uma vez. Isso porque o zagueiro Heine recebeu o terceiro amarelo e fica fora. Por outro lado, o comandante tem a volta do zagueiro Lucas Cezanne e do lateral André Krobel, que cumpriram suspensão na rodada passada. No ataque, o clube pode contar com a ajuda de dois novos contratados, Wallace Bonilla e Marlisson. A dupla estreou nesta quinta-feira pela equipe de aspirantes e marcaram gols. Um caminhoneiro de Rio do Sul, no Alto Vale do Itajaí, ficou famoso com um vídeo que viralizou na internet nesta semana. Nas imagens, ele comemora a recuperação de uma paciente de quimioterapia. Você que acompanha as redes sociais já deve ter visto este vídeo, gravado por um caminhoneiro de Rio do Sul. Ele se alegra com a frase escrita no carro, Hoje é minha última radioterapia. Glória a Deus, glória a Deus. Oh, Jesus querido, obrigado, Senhor, por passar todo esse tempo de tratamento com esse filho teu. Que a alegria dele me contagie aqui, Senhor, dentro da gabina desse caminhão. A gravação em uma rodovia da Grande Florianópolis viralizou nas redes sociais. São milhões de visualizações e compartilhamentos em várias páginas. Quem fez a gravação foi o Jean, que mora na Barra do Trombudo, em Rio do Sul. Aquele carro entra na minha frente de forma espontânea, como um propósito de Deus realmente. E ali eu vi uma pessoa que estava comemorando a sua vitória, o final do seu tratamento. Eu já me emocionei na mesma hora, porque eu senti a dor daquela pessoa, imaginei tudo que ela passou para chegar até ali, no final do tratamento. Quem estava dentro do carro, sendo levada para a última sessão de radioterapia, era a Claudir, uma moradora de São José, de 55 anos, que foi diagnosticada com câncer de mama no mês de janeiro. E a filha e o genro dela é que decoraram o carro para comemorar o fim do tratamento. Quando eu recebi o vídeo, eu ainda estava muito emocionada, porque no dia anterior tinha acabado o meu tratamento do câncer. Então, assim, era uma emoção muito grande, muita felicidade, saber, ter certeza da cura do câncer. Senhor, eu vou glória! Obrigado, Jesus! Obrigado, Jesus! Que legal, né? O nome disso é empatia, né? Se colocar no lugar do outro e ficar feliz com a felicidade e as vitórias do outro. Que isso se repita cada vez mais aqui em Santa Catarina e em todo o país. E é isso. Ficamos por aqui com o Bande Cidade de hoje. Vem aí as notícias do Brasil, do mundo, no Jornal da Bande. Fica ligado. Para você, um forte abraço. Obrigado pela audiência ao longo de toda a semana. Boa noite, bom fim de semana e até segunda. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho